Vamos ver o que o Boca Aberta aprontou agora? Ele finalmente prestou depoimento à comissão processante e fez ataques ao relator Rony Alves. Seria uma estratégia de defesa ou, de fato, será que tem embasamento nesses ataques? Vamos ver. Foram mais de duas horas de depoimento, mas apenas 20 minutos dedicados à defesa, propriamente dita, do fato pelo qual Emerson Petrivi está sendo acusado. Em janeiro, ele divulgou um vídeo nas redes sociais pedindo dinheiro aos eleitores para pagar uma multa judicial. Eu abri a conta e peço a você, encarecidamente, que Deus toque no seu coração, você pode depositar qualquer quantia. O vereador alega que estava verificando denúncias de superlotação na UPA. Mas, na verdade, a multa era da justiça eleitoral por propaganda irregular nas unidades de saúde durante a campanha do ano passado. A acusação julga que esta é uma forma de estelionato e o processo na Câmara é por quebra de decoro. Eu fiquei com o real. Isso não é crime. Eu pedi, meu pai do céu, eu pedi. Eu não roubei nada de ninguém. Durante a maior parte do depoimento, Petrivi e o advogado dele atacaram o relator Rony Alves, que foi acusado, entre outras coisas, de corrupção e nepotismo. Atacaram o Rony Alves, que mantém no gabinete dele, comete o crime de nepotismo, que nós vamos entrar aqui na Câmara na segunda-feira pedindo a cassação dele, mantém o marido dele no gabinete com mais alto salário. Com base no relatório da comissão, o mandato de Emerson Petrivi poderá ser cassado. A defesa pediu três vezes a suspeição de Rony Alves, mas os pedidos foram negados com base em uma decisão da justiça. Não há qualquer razão para eu me preocupar, porque não existe nenhum dos fatos que ele alencou ali. Agora, o vereador Emerson Petrivi tem cinco dias para apresentar as alegações finais. Mas dia 9 de outubro também seria o fim do prazo para a entrega do relatório. Já a comissão processante entende que este prazo seria o dia 17 de outubro. Esta divergência pode favorecer a defesa. Nós recorreremos eventualmente à justiça, nós recorreremos ao judiciário a qualquer momento de vilipêndio dos direitos e garantias do nosso cliente e sobre a defesa eles não vão passar. Felipe Prochet, que preside o processo, explica que houve mudanças na composição da comissão e por isso o prazo para a finalização dos trabalhos deve ser maior. Não mudou nada, a gente sempre trabalhou com a data do dia 17, que é onde foi destituído o vereador Jamil Janani e colocado o vereador Eduardo Tominaga. Então a gente trabalha com essa data.